Então, esse CD a gente gravou já tem um ano, eu tô lançando, né, a gente tá viajando com ele pelo Brasil, fazendo alguns shows e ele foi produzido pelo Fábio Fonseca, tem uma música inédita, que é o Pó, que eu cantei aqui no show tem uma música do Jorge Drexler, que é um compositor venezuelano, que me deu um presentão e a música de trabalho do disco é do Leone, temporada das flores, que eu inclusive estive com ele num show em agosto a gente cantou junto a música, foi muito legal, e agora tô lançando esse CD que tá à venda pelo site que é www.moniquegrasinoli.com.br Quem quiser contratar Monique Grasinoli? Quem quiser contratar é 24 Petrópolis, DDD, 9262 3073 ou pelo site moniquegrasinoli.com.br Monique, eu quero agradecer e parabenizar por essa apresentação aqui em Santana do Deserto Obrigada a você, é um grande prazer, um beijo pra todo mundo Bom, essa eu quero fazer em homenagem ao Gilson e à Fátima Em homenagem a esse casarão, onde por tanto tempo a minha família morou antes de ser a prefeitura de Santana, antes de ser a sede da prefeitura Espero que vocês gostem, vou falar o que que é... Música Amém. 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 Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens com a participação especial da Monique Casinoli. Ela que está lançando seu primeiro CD. Realmente uma cantora de muita competência, de muita qualidade, embora jovem, encantou a todos que compareceu neste evento lá em Santana do Deserto. E eu tenho certeza que você, meu amigo assinante, que está nos honrando com a sua audiência, ficou aí ligadinho. Bom, o Fatos e Imagens é um oferecimento de Embalagens Vitória. Embalagens Vitória é a loja do meu amigo Vira. Fica no edifício Neves, próximo à Praça da Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel. Você que tem restaurante, bar, lanchonete e que dependa, de repente, de comprar embalagens e precisa de uma pessoa que seja um expert em embalagens, procura o Vira. Conversa com o Vira. O Vira, meu amigo, realmente, além de ser aquela pessoa simpática, ele é um expert em embalagens. E tem uma promoção especial de sacas e sacolas. Atende também pelos cartões Visa e Mastercard. Eu falei embalagens, Vitor. E dependendo da compra, o meu amigo Vira ainda chama na borracha e manda uma música do Tim Maia. Alô, Vira! Aquele abraço, um beijo no coração. Vamos a um bleak de comercial e retornamos já já. Aquele abraço, um beijo no coração. Voltamos com o programa Fatos e Imagens, no seu terceiro bloco, no oferecimento de Farmácia Nazaré. Farmácia Nazaré, a primeira do bairro de Vila Isabel, há mais de 40 anos, atendendo a todos com muito carinho. Professor Moreira, próximo à Praça da Mãe Preta. É a farmácia do Serginho e do Márcio Vila Isabel, há mais de 40 anos, atendendo a todos com muito carinho. Bom, nós estamos mostrando a inauguração do Paço Municipal de Santana do Deserto. Na oportunidade, nós registramos com exclusividade a participação do deputado federal Marcos Pestana, ao lado do prefeito do município de Santana, Gilson Glesinoli. E autoridades vão participar neste bloco. Alex, põe na tela. Música 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 Para o programa Fatas e Imagens, continuamos com o nosso programa. Estamos aqui em Santana do Deserto, na inauguração da restauração da sede da prefeitura aqui de Santana do Deserto. Eu estou lá do prefeito de Levi Gasparian, Cláudio Manarino, que vai participar mais uma vez do programa Fatas e Imagens. Cláudio, boa noite. Boa noite, minha querida. Bom, bacana a gente registrar a sua presença nessa inauguração num dia festivo aqui em Santana. É, com certeza. Santana é cidade vizinha, nós somos cidades irmãs. Então, é como se um vizinho precisasse de alguma coisa, a gente vem a Santana, Santana precisa de alguma coisa, vai a Levi Gasparian. E era lógico que eu teria que prestigiar o prefeito Gilson, porque eu adoro obras. E aqui ele está inaugurando, está reinaugurando e fazendo uma linda obra. Mais uma vez, só tenho que agradecer ao criador por ter me dado a oportunidade de estar aqui junto com o povo que me escolheu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Ok, programa Fatas e Imagens, direto de Santana do Deserro. Lá no início do século, embarcou na Itália um casal de aventureiros, trazendo uma menininha, uma filhinha, e desembarcou no porto do Rio de Janeiro. E de lá, tomou o trem até Três Rios, e uma carruagem já os esperava, conduzindo até Chiador. Por lá, chegaram como agricultores, deram uma voltazinha assim e chegou aqui no Mocogia. E aí teve tantos, tantos filhos. Um deles, seu bisavô, Tutão, que ocupou essa casa. Um outro deles, meu avô, Armando. E tantos filhos. Bom, essa grazilonada, como dizem alguns aí, não é? Produziu um monte de grãos e molhos por aí afora, um monte, não é? Cheio de defeitos. E com algumas poucas virtudes. Não é? E uma delas é de produzir pessoas que fazem isso que você fez. Não é? Estudiosa. Não bastou. Essa grãos e nole, ela não só sabe cantar. Ela é estudiosa de música. E buscou o seu espaço de fora. Eu fiquei aqui recatado. Mas aproveitando disso tudo que você falou aí, que só quem é de fora que conhece Santana, que pode dar o valor que essa modesta cidade tem. Não é verdade? Então eu fiquei aqui. E hoje, no cumprimento da minha missão, de filho da terra, estou dando a minha contribuição aqui, como prefeito da cidade, representando a população aqui. E coube a mim, né? Procurar nos mínimos detalhes, devolver à comunidade esse belo prédio resgatado a favor do nosso povo. Portanto, fica aí esse registro. Nós, grandes e nole, somos terríveis, né? Somos cheios de defeitos. Nós fazemos alguma coisa boa. Bom, estou ao lado do ex-prefeito Luiz Carlos Tavares da Silva. Vai participar do programa Fatos e Imagens e falar da emoção num dia tão especial aqui em Santana do Deserto. Com certeza. Nós temos, em primeiro lugar, parabenizar o prefeito pela grande restauração da obra. Uma obra que realmente é uma parte de Santana que está sendo recuperada. Ele está de parabéns. Não só ele, como toda a Câmara de Vereadores, que deu a estrutura e apoio a ele. De coração, acho que ele fez uma grande coisa para o povo santanense. A gente fica feliz de observar aqui os moradores de Santana, a alegria com que eles estão olhando aqui para a sede da prefeitura. Com certeza. Isso aqui é a nossa casa, né? Na verdade, a gente é político, saúde baixo e tal. Isso aqui é a nossa casa. É o nosso coração. Então, realmente, tem que ser dado o devido valor. Eu quero agradecer e parabenizar. Obrigado. Muito obrigado. 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 Bacana, continuamos aqui em Santana do Deserto. Estou ao lado do vice-prefeito, o Wilson, que é mais conhecido como Toco, e vai falar desse dia tão importante na história aqui de Santana do Deserto. Toco, boa noite. Boa noite, boa noite, amigos. É importante ressaltar a importância desse prédio para a nossa comunidade. E o Wilson vem fazendo um trabalho totalmente voltado à comunidade e hoje entrega à nossa população esse prédio totalmente restaurado, que certamente vai servir de muito para o nosso município. Bom, a gente observa aqui o cidadão santanense com alegria, com brilho nos olhos, com essa inauguração. É, resgata, na verdade, é um resgate das nossas raízes, das nossas origens. Tudo aqui está voltado para fortalecer o cidadão santanense. E quando se restaura um prédio com essa importância, traz vigor.